Gente, tá vendo esse negócio aqui? Que a mulher tá tirando a comida, esse gato aí? Quando a gente entrou, é que ele tem uma cara de gatinho, tem um rosto ali na frente, não dá pra ver. Quando a gente entrou, essa máquina veio encarar a gente. Tipo, sei lá, mano, fiquei assustadíssimo, porque ela veio, ela veio a direção muito rápido e eu não tava entendendo, deixa eu ver se consegue pegar a cara. Olha lá como ele vem, o cara passou ali, ele não viu vim. Ele tá procurando alguém, eu acho, pra entregar, olha lá. Vem com musiquinha. É. E é o nosso pedido mesmo. É o nosso pedido, eu acho. Real, né? Eu acho que é. Tadadadam. Ou não. Bem-vindos a Akihabara. A terra dos Otaquinhos. Aqui ainda é estação, então provavelmente não vai ter nada aqui, além de lugar pra comprar passagem. E olha o que a gente encontrou aqui, dois indivíduos. E ó, tudo bom? Gente, uma coisa legal aqui também, é que nas estações de trem, você encontra esses carimbinhos assim, esses estampos, né? É só de trem, de metrô não tem, tá? Aí você vai na estação, você vem nesse spot aqui e você carimba. Até agora, eu peguei a de Gotanda, a de Ueno e a de Okachimachi. E agora eu vou pegar a de Akihabara. Vamos carimbar, olha aí. Como que é? Faz aí você, melhor. Aí você vem aqui na estação, você pega o carimbinho, aí você dá uma olhadinha ali. Esse aqui é laranjinha de Akihabara, né? Mas cada um tem uma cor. Aí você vai lá e coloca num caderninho seu, qualquer caderninho. Ó, ó. Akihabara. Agora só falta mais quantas? São 78 no total. Então como eu tenho 4, faltam 74. Ele mexe e você encontra os carinhas cantando assim, tipo esse. E aí você vai pijar. Eu vou sair aqui. Eu vou sair aqui. Eu tô com muita coisa. Eu vou sair aqui. O que que você vai pedir? Pega o Chizu Gyudon Ah, é verdade, né? Então, vamo lá, pessoal Eu vou pro... Em inglês, né? Eu não sou obrigado Então, vamo lá Nananana Quando vocês verem comer aqui, vocês pedem Gyudon E vocês procuram esse aqui, ó Esse é o Chizu Gyudon Esse é o melhor prato do Chizu Gyudon Esse é o melhor prato do Chizu Gyudon É muito gostoso, então, vamo de Chizu Gyudon Vou pegar isso só E... Piju Piju o que? Carê E você, o Chizu Gyudon Ah, você pegou o grandão? É, o Chizu Gyudon Eu peguei o 720 É a segunda maior? É, eu acho que pegou a mesma coisa Olha a habilidade com o Chizu Gyudon Carêzão top com o Miso Shiro e uma saladinha Que é o meu Chizu Gyudon Que é o meu Chizu Gyudon Eu pedi o Miso do Vitão, né? Então... Itakimasu Bom, gente Quando vocês estão pobres e precisam fazer um rolê O que você faz? Você vem aqui pro Parque de Ueno, né? Olha só Pô, meu canal é Family Friendly Tira esse cigarro da mão Quando você tá pobre No Japão O que você faz, mano? Eu bebo Você bebe o que? Faz esquecer a pobreza Mas você bebe o que? Cerveja Mas qual cerveja? Mostra aí E fala quanto você pagou nela Cara Essa aqui Asahikuriya É meio grossosinha Mas meio azedinha É boa É a melhor cerveja E uma das mais baratas que você vai encontrar Você vai pagar 700 ienes no parque com 6 Ou seja, cada uma sai por cento um pouquinho É baratinho Quando vierem pra cá Asahikuriya Muito boa Pega a luz Pega a luz aqui, ó Ela é gostosa real Boa, assim Contra a luz Tá um nobe saibote aqui na minha frente É a do Mortal Kombat Sombra, sabe? Eu sei, sei, sei Pera, agora vai Quer dizer, não vai não Tá muito escuro O que você faz quando você tá pobre Quantos ienes você tem na carteira hoje? Fala pra nós Eu tenho 58 Eu tenho... 1.000 ienes 1.000 ienes 1.000 ienes Tá bom Quantos ienes você tem na carteira? Eu recebi agora Então eu tô com dinheiro Ah, vocês estão ricos, na verdade Só eu que cobro, o Dani Quantos ienes você tem na carteira? Na carteira agora não tem nenhum Acabou os meus Mas você tem uns 3 ienes aí É, eu tenho duas moedas de 1 ien E eu tenho um tustão furado Que é uma moeda de 5 ienes É uma moeda de 5 ienes, tá certo Um tustão furado 4.000 na carteira Mas o Wesley Dá ênfase no parque Porque é um roteiro muito bom Pra quem tá com pouca grana E ninguém te ante o saco Você pode comer e beber aqui Naquelas, né? No miguezinho Mas dá pra fazer Exatamente, olha O parque é muito legal O parque de Ueno, tá? Você não gasta nada Você pode vir de bike Você pode vir de metrô Se você for na perto Você pode, tipo Simplesmente vim pra cá, tá ligado? Tem uma visão bonita Você consegue ver a Skytree ali E é beleza que eu tô na vila da Nevo Aqui, né? Só falta aparecer os abos aqui Mas, ó É um parque bonitinho Nenenzinho Você vem com seus amiguinhos aqui E você pode, tipo Curtir uma visão linda, né? Tem um templo ali, ó É que não dá pra ver mais Mas tem uma ilha ali no meio Dá pra ir até lá E visitar Então você pode, tipo Curtir com seus amiguinhos, né? Sem gastar nada E a gente tá se divertindo pra cara A gente tá há horas aqui já E é muito legal Põe um parque Posso falar o método parque pra galera? Manda o método parque Esse parque é conhecido pelo... Escutem ele que ele sabe de tal Não, não sei o que tinha Tem que ser mais longe Senão fica pouco iluminado Tem que ficar pertinho Tem que ficar pertinho Tem que falar baixinho Tinha outra vergonha Tinha outra vergonha Ó, quem for vir no Japão Vocês vão perceber que aqui a galera Tipo assim, é muito... Tímida Não rola É, muito tímida, né? O japonês, né? Então tipo assim Não rola muito de pegar soma em vários lugares É Então se você quer É porque ele é bom bem pegador, né? Se separaram Se você quiser ficar com alguém aqui Você tem que dar seus jeitos E aí a gente meio que descobriu um meta aqui, né? Que é o seguinte O parque de noite Ele fica meio vazio Então o que que você faz? É escuro É, escuro Tipo assim Sei lá, você sai com uma pessoa Tipo, pra não... Você foi, sei lá Comer alguma coisa Você quer só ficar com a pessoa Você não quer ir pros finalmente Uns beijinhos É, você quer dar uns beijinhos Só que tipo Não tem como fazer esse lugar público aqui Na rua, sei lá Ou no restaurante Você tem que achar algum lugar pra você ir E o parque é bom Não só o parque de Wendor Qualquer parque tipo O parque de Yoyogi O parque de Yoyogi O parque de Yoyogi Tem um sofá feito de grama artificial sintética É tipo uma poltrona Você senta e consegue ficar juntinho, cara É o ponto Então se você for vir pro Japão E você ficar com alguém Aliás, você só quiser ficar com alguém Saiba que o parque é um bom lugar Mas tem que ser de noite Não pode ser de dia não Se for de dia, dá ruim Porque é muito claro E tem muita gente vendo Mas de noite é o esquema Traz um gorózinho pro parque Traz um contatinho e... Por que que você me socou? Sem querer Sem querer Agressão É isso ai gente, vocês estão vendo É namorando e dando dicas Tipo no Japão Você não precisa de tanto gold assim Pra se divertir né Tipo Beleza, tipo É legal você fazer uns roles mais caros assim Sabe? Mas comparando com o Brasil Você consegue tipo Juntar seus amigos Ir no combini Comprar tipo assim Uma bebidinha Alguma coisa pra comer Assim Se juntar num lugar legal Porque tem muito lugar lindo aqui né Então você consegue juntar com o pessoal Num lugar lindo E curtir um rolê muito top Assim Sem gastar muito né Então assim Você vai amar o Japão Mano Vem pra cá Que você vai gostar Caramba a gente gosta muito A gente tá meio pobre né Porque Como tá tendo a mudança de escola O pessoal meio que não consegue Arrumar emprego Não que não consegue Até consegue Mas é ruim você conseguir um emprego E você tem que mudar né Então É O pessoal tá né Numa situação um pouquinho complicada agora Mas vai melhorar A gente vai se mudar A gente vai todo mundo fazer o baita E vai ficar todo mundo feliz E com dinheiro Mas mesmo sem dinheiro Olha só Primeira vez que eu tô andando uns bequinhos no Japão E tô meio assustado Aqui Só tem hotel Aqui só tem hotel Aqui só tem hotel Vamos achar que a gente acabou de sair do mundo do cirodão Que te deu Nossa que legal aqui Nossa que legal aqui Nossa que legal aqui Tchau Tchau